Camada 8 E aí eu comecei a mostrar isso Galera, olha isso aqui que loucura Eu estou em cima aqui de uma laje Todo torto aqui Tentando fazer uma fusão aqui Para montar esse cliente E o que aconteceu? O pessoal começou a se identificar E começaram a me mandar relatos Lá na página Do dia a dia deles também Posta minha foto aí, loucos Posta minha foto aí Posta o meu vídeo A placa de 100 mil inscritos Que inclusive essa placa Eu levo ela para onde eu vou Todos os eventos que eu vou eu levo ela Porque ela não é minha, cara É de todo mundo que se inscreveu De todo mundo que participa e interage Aí a galera tira foto e tal Camada 8